Oi pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou dar uma dica para vocês e mostrar como é que eu faço minhas mudinhas aqui na minha chacra. Mas primeiro vocês se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Olha aqui pessoal, hoje eu vou plantar a semente de mamão. Então, pega assim ó, eu planto sempre três sementinhas, pego três sementinhas de mamão, três sementinhas de mamão e planto aqui ó, aqui. Nessas garrafas aqui, que é para não deixar na rua, para não criar besouro. Aí o que é que eu faço? Quando eu uso uma garrafa dessa aqui de pet, eu corto assim no meio e faço e utilizo para fazer as mudinhas. Coloco ali num cantinho e vou fazendo as mudinhas de cada uma aqui ó. E planto também na terra. Vocês estão vendo aqui né, que tem uma babosa. Mas é porque eu tenho outro vídeo ensinando como é que passa a semente na babosa para não dar bicho dentro da terra, para a bicha não comer debaixo da terra. Aí depois você assiste o outro vídeo lá, que eu estou explicando como é que passa a semente na babosa. Aí aqui ó, eu plantei aqui o mamão, que o mamão é muito bom para a gente estar em casa, né. Eu gosto muito de plantar mamão, já tem uns pés de mamão ali plantados, esse ano que eu já plantei. Já tem oito pés de mamão ali plantados, depois eu vou mostrar, gravar. Quando estiver colocando mamão, eu vou mostrar para vocês. Porque é muito bom né, a gente ter o mamão em casa, ter uma frutinha de mamão em casa, que serve para o intestino, serve para fazer salada, serve para muita coisa. O mamão em casa, toda fruta em casa, serve para tudo. E é isso pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês, como é que eu faço minhas mudinhas aqui na horta. Usando a garrafa pet para tirar da reciclagem, modo besouro de dengue. Que a gente planta, utiliza a garrafa, não joga a garrafa no meio ambiente para não criar besouro. Porque a enxudagem cria besouro e prejudica a gente mesmo, né. Às vezes prejudica nós mesmos, não prejudica os outros. Aí eu uso também para tirar de lá e para fazer essa reciclagem. E um abraço a cada um de vocês e um beijo no coração. E um abraço a cada um de vocês.